DJ Rúvio tá hoje, DJ Rúvio tá aí Maloqueiro é meu jeito de ser, é Esse perfil que te encantou Malandrazinha de verdade é viver Tô no caminho certo, agora eu vou que vou De 12 anos pra molhar as palavras Aquele cã que bolado na blanche Eu briso como você é danada Minha mente me leva a viagem distante E eu vou navegando, admirando Teu corpo lindo arrepia me charmando Os seus desejos eu vou realizando Vai beijando teu corpo todo, fazendo tudo em lirar Minha menina, senta suave, entra no clima Dança se joga, desce embaixo, sente a batida Vai minha menina, senta suave, entra no clima Dança se joga, desce embaixo, sensualiza Dança se joga, desce embaixo, entra no clima Dança se joga, desce embaixo, sente a batida Maloqueira é meu jeito de ser Esse perfil que te encantou Malandrazinha de verdade é viver Tô no caminho certo, agora eu vou que vou De 12 anos pra molhar as palavras Aquele cã que bolado na blanche Eu briso como você é danada Minha mente me leva a viagem distante E eu vou navegando, admirando Teu corpo lindo arrepia me charmando Os seus desejos eu vou realizando Vai beijando teu corpo todo, fazendo tudo em lirar Minha menina, senta suave, entra no clima Dança se joga, desce embaixo, sensualiza Dança se joga, desce embaixo, entra no clima Dança se joga, desce embaixo, sente a batida DJ Ruivo é o fenômeno, o terror dos modinhas Toma grav Billyppo vir e se acima Jono de joga, Desce Strang desce Dança se joga, desce embaixo, sensualiza Dança seoga, desce embaixo, sensualiza Dança se joga, desce embaixo, sensualiza De 12 anos praoffender Inside e Solar